Calma aí, puxei pra cá, fingi que fui, mas não fui, já volto aí, a mulher assom... Toma! Melhor hunt de dois dedos, prefeito para a movimentação. Mulher do mal, essa mulher não é de deu não. Calma aí, essa mulher... Sai, sai, mulher! Puxei pra cá, puxei pra cá. Calma aí, mulher. Puxei pra cá. Puxei pra cá. Mulher pirou... Toma! Eu tava me perguntando aqui, mano. O marido da cutia é o cuteu, mano? Será? Não sei. Deixa nos comentários aí, bora lá. Deu uma rajada do maluco, o maluco tá ali, puxei pra cá, vim pra cá, deu uma rajada, da cara aí, vá, vá, fi, vá. Que eu tô com a maldade aqui, mano, tô com a maldade aqui. Não consegui pular aqui a... Negócio aqui, mas eu tô com a maldade. Mano, eu vou estar mostrando pra vocês, nesse vídeo aqui, o melhor hunt de dois dedos, prefeito, pra movimentação. É, mano, pra movimentação esse hunt de dois dedos que eu tô utilizando aqui, vou mostrar pra vocês o que que ele vai fazer, né? Vai deixar a tua movimentação muito, muito mais rápida. Uma poder de resposta três vezes mais Mas tu vai ver, mano Esse HUD aqui é muito doideiro Mas antes, comenta aí agora, mano Calma aí, que tão doidão aqui Comenta aí agora, farofa Tá, comenta agora Fuxei pra cá, vim pra cá Fuxei pra cá, já deu uma rajada, a mulherzinha Fuxei pra cá, calma aí, mulher Calma aí, mulher, tá muito brava Calma aí, mulher Calma aí, mulher Fuxei pra cá Mulher do mal Essa mulher não é de deu, não Calma aí, essa mulher Sai, sai, mulher Fuxei pra cá Fuxei pra cá Calma aí, mulher Fuxei pra cá A mulher pirou Toma A mulher pirou na movimentação do play Isso é legal A movimentação É que dos deuses Fuxei pra cá Fuxei pra lá Fugiu que foi, mas não foi Já tem um maluco aqui embaixo Tá querendo pegar eu, mano Não vou deixar ele me pegar Porque se ele me pegar Eu pego ele Comenta aí, mano Agora, farofa Mas por que, play? Bora bugar os comentários, mano Que os maluques Chegaram no canal Não entendem nada E outra mulher aqui Essa mulher aqui Essa mulher aqui tem cara de mal Com aquele cabelinho Que eu uso ali, às vezes A sua Cadê a mulher? Não tem aqui Fuxei pra cá Fuxei pra cá Vim pra cá Essa mulher é o que? Ela é invisível? Passa pra lá Ela já Vem Movimentação do play Já tá ali, ó Bora bugar os comentários Com o nome farofa, mano Comenta aí, farofa Vou dar coração Pra todo mundo que comentar Farofa nos comentários Comenta mesmo Não comenta Olha e comenta E aí, mulher Mano, essa mulher Mas presta atenção Na movimentação do play Aqui, ó Calma aí, mano Cheg pra cá Vem pra cá Fingi que foi, mas não fui Já tô aqui em cima de novo Ativado com o poder do Alex Essa mulher É outra mulher, mano As mulher tá brava No free fight Cheg pra cá Vem pra cá Deu uma rajada Fingi que fui, mas não fui Já tô aqui de trás Aqui do sofá A mulher tá lá em cima Lá de novo Essa mulher vai Sobe, desce Desce e sobe Ela não fica quieta, não Ela só fica nesse negócio De subir e descer Subir e descer Cheg pra cá Cadê tu, mulher? A mulher já tá ali, ó No quarto ali, ó Tá esperando eu, né? E aí, mulher Assou Já deu uma rajada Ai, me miou Calma aí, tá com o gelido Gelido que não é assim, não Essa mulher aí também é esperta Onde tá ela ali, ó Olha, olha Ela quer vir pegar aqui por cima Ali, ó Ela subiu no telhado Ela, ela tá em cima da casa Ela queria me pegar ali, ó Não subir nem nada Calma aí Lá está a cabecinha dela, né? Vê se que eu não te vi, né, mulher? Vê se que o playzinho é esperto, né? Vai, dá a cara aí Vai, vai, mulher Vai, desce Bota só a cabecinha aí, vá Se eu levar Vai atrás de tu, hein, mulher Vou subir aqui Que eu ativei Sou o Homem-Aranha Vou chegar aí, mulher Calma aí, mulher Calma aí, mulher Tô chegando, hein? Tô chegando, hein, mulher Cheguei Cadê? A mulher não tá mais aqui Já tá lá embaixo Essa mulher Ainda caí aqui Olha, tô falando Essa mulher sobe, desce Sobe, desce, desce Sobe Vem pra cá Cadê a mulher? Vem pra cá Mulher, mulher não tá aqui Essa mulher não é de Deus Essa mulher Mulher aqui do cabelo Mulher do co Ô, diabo Vem, capeta Vem, não foge, não Satanás Essa mulher não é de Deus Ela não morre, não Mano Cadê ela? Que isso, velho O que que tá acontecendo Nesse vídeo aqui, please? Em que vídeo é esse? É vídeo doida, play É, mano Vídeo doida aqui Aproveita aí, mano Se liga na movimentação Do play com esse HUD aqui Que eu vou tá mostrando pra vocês Que HUD é esse? É um HUD muito doido É um HUD sensacional Da sensacionalíssima Mano Enquanto essa mulher Que essa mulher não é de Deus Acho que é capaz dela Me matar aqui Se eu vacilar Ela deve tá mais escondida Se rilando por aí No meio do mato Né Ora lá, mano É Primeiro de Antes de começar não Porque o vídeo já começou Faz tempo Mas comenta não Me segue lá no Instagram Muita gente que é inscrito Aqui no canal do Playzine Não me segue não, mano Segue lá o Playzine Lá no Instagram, tá? Se tu não segue Segue lá Pra tá acompanhando mais de perto Eu coloco algumas coisas lá Então Tu vai curtir, mano Me acompanhar um pouco mais de perto Trocar uma ideia comigo Manda mensagem lá no direct Que eu vou te responder, tá? É isso aí, mano Primeira coisa Por que que eu mudei Pra esse HUD aqui, mano? Com o HUD 3D Eu não tava mais curtindo Eu gosto de desafio também E eu tava sentindo que Mano A palavra é o seguinte Estreifar Tá? Pra quem não sabe o que é Estreifar Ai Ó, mano Ok, mano Calma aí Taca gelo aqui Mano Não creio que é aquela mulher De novo não, mano É aquela mulher lá de novo, ó Aquela mulher lá do capeta lá, ó Sai de mim, mulher Eu não quero tu não Ó Os caras tá pensando Que eu quero ela Eu não quero tu não Sai daqui Ó, vou fingir que eu vou se embora Pra ela pensar que eu tô com medo dela Ela vai meter o ruchador em mim Eu vou pegar ela Vem, mulher Vem, ó Ela está ela Mano, eu tô falando que essa mulher não é de Deus, mano Essa mulher tomou algum Algum Um gardenal Tomou um gardenal Que ela tá que nem um Um doido atrás de mim aqui, ó Eu vou pegar ela Só de boa Vem Vem, mulher Vem Está ela Olha aí, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Mano, o vídeo todinho vai ser eu e ela tretando aqui, ó Dois doidos aqui, ó Calma aí Ah Ih, vai Pulou Sou mais espeto que tu, mulher E aí, mulher Ação Toma Te peguei Bora lá, mano E straifar é o primeiro ponto Eu tava Mano, eu tava atirando Pra quem não sabe o que é straifar É atirar e pegar a curva bem rápido, tá ligado Mas por que isso, play? Pra tu não levar a capa Tu atira, pega a curva Atira, pega a curva Então no HUD 3D que eu tava utilizando Eu não tava tendo essa rapidez, né De agachar E ir pra esquerda, pra direita Bem rápido Atirar ao mesmo tempo Então, eu mudei o HUD primeiro por conta disso, né Pra poder ter um Poder straifar, atirar rápido Me movimentar Ter essa movimentação mais rápida Atirar Colocar o facão na mão Já correr bem rápido e tudo mais Então assim Eu tava jogando bem com o HUD 3D Tava Mas eu, como eu falei pra vocês Eu gosto de desafio Eu não gosto de ficar na mermice E eu resolvi voltar pro HUD 2D Primeiro por conta disso Que eu tava sentindo que eu Esse maluco ali tá chato Que eu tava Meio lento, né Na movimentação Que eu sei que eu poderia Ter uma movimentação melhor E que eu tô tendo uma movimentação melhor Esse HUD 2D aqui é recente Então Tem muito pouco tempo E eu já tô tendo resultado com ele Então Já tá fazendo uma diferença Vocês vão ver aí Com o passar do tempo Que a movimentação ainda vai ficar melhor ainda Vocês tão vendo a movimentação do Playz Como tá da hora Tá E O segundo ponto É que a movimentação Fica bem rápida O poder de resposta Desse HUD ali é muito bom Né Esse HUD aqui É bem daorinha Vocês vão curtir bastante Ó o doido não Tá ali na guaritinha Vem Zé guaritinha Vem Ó aqui ó O Stray Fight é tipo isso aqui ó Tá vendo os malucos Tá ali ó Tu fica atirando Pegando couve Atirando pega couve Aqui bem rápido Entendeu Deixa eu ver se dá cara Que eu faço pra vocês aqui ó Tipo a Stray Atirar pega couve Se agachando aqui Tá ligado Assim ó Atira pega couve Aqui ó Vem assim Bota a cabecinha Aparece aí vá Cadê Vem fi Olha lá Outra mulher Olha outra mulher Mano tá cheio de mulher Nessa partida aqui ó Partida das girls Das girls Bora lá É da cara Vem Você da cara Enquanto ela me dá cara Eu vou recitar um negócio Pra vocês aqui ó Que eu aprendi só pra trazer Nesse vídeo aqui Eu jogo granada Eu bebo café E a Claudia Leite Eu venho da cidade E a Vanessa da mata Eu sou fã E a Lady Gaga Eu sou artista E a Patrícia poeta Eu compro coco Agora Pires Eu não fiz Mas a Beth faria Eu gosto de guerra A Juliana Paz Eu não mato Mas eu mando O Maurício matar Vai dar cara aí moleque Enquanto eu tô terminando aqui Eu quantos anos E o Cameron Dias Cameron Dias Eu gosto de manga Amarilha Pera Amarilha Pera Eu solto o pib E a Claudia Raia Vai calma aí Eu não queria mandar isso Mas a Cássia quis Eu abrace o Pabra Rocha Vamos lá Eu tento o máximo de tudo Calma aí Puxei pra cá Fim de que fui Mas não fui Já voltei E a mula Ação Toma Aquela maldade do coração De levar várias skills Por lá Quem gostou Mano Desse Dessa citação É de um poeta Eu sou um poeta Respeito a minha poesia Vai Deu uma rajada Calma aí Calma aí Gelito aqui Gelito Gelitinho De buenas E outra coisa Parou de ficar bugando Quando eu fui pro HUD Dois dedos O poder de resposta dele Tá melhor Mas play card é o HUD Mano Seguinte O HUD Eu vou tá soltando Tá A porcentagem De cada coisa Do botão de disparo Botão de agachar Botão de pular Porque eu sei que vocês Têm interesse em saber Toda a porcentagem Ai ai calma aí Taca tiro Taca tiro Taca o gelo De cada coisa Detalhe por detalhe Vem doido Vem bocão É lá no meu instagram Tá Vai ter uma aba Lá do meu instagram Que eu vou tá Postando Assim que acabar Esse vídeo aqui Assim que acabar Eu vou esperar Uns Uns 15 minutos Eu posto 6 e 10 6 e Mais ou menos 6 e 30 Eu vou tá Colocando lá Assim que tu sair Desse vídeo aqui Já vai tá lá Provavelmente vai tá lá O HUD Tá Eu vou tá deixando Lá no meu instagram O HUD Mano vai dar pra tu Bater o print Vai Sempre que tu quiser Lá olhar meu HUD Vai tá lá no Mano o maluco Já tá ruxando Já vai tá lá no instagram Tá Vou deixar tudo lá Explicadinho lá Calma aí Puxei pra cá Vem pra cá O movimento aciona Cadê uma rajada Calma aí o capo não Foi tá com gelito aqui O maluco tá bravo Tá querendo eu Tá querendo eu Vem doidão Vem Vou esperar dar Que o jacarita toma Então eu vou deixar Tudo lá no meu instagram Mano Então segue lá Como é que vai Pra achar o playzinho Tem na descrição Aí como é que tu coloca Arroba Playclash Underline UFC Ou então tu Não Eu acho que Não tá com link Não mano Mas então Pesquisa no instagram Coloca Arroba Playclash Calma aí Tira Arroba Playclash Underline UFC Vem doido O doido O doido Tá atirando Dentro do gás Tá atirando em mim Dentro do gás Toma Vai tá lá Vai tá lá No history E eu vou tá deixando Uma aba lá No meu HUD Tá dizendo lá Porcentagem do botão de disparo Porcentagem do botão de saltar Da mira De tudo Desse novo HUD Aqui Desse HUD Dois dedos Tudo lá Segue lá agora Acabou o vídeo Vai lá seguir Tá Olha lá Tá o doidinho Eu doidão Mano Tá assistindo o vídeo até aqui Não esquece não Deixa o likezinho aí mano Pra fortalecer o playzinho aí Deixa o likezinho Pra ajudar Se tá assistindo o vídeo aqui É porque ele tá curtindo o vídeo Deu uma rajada Toma Não foi capa Já com aquele gelito Deixa o likezinho aí mano Uma metazinha de mil likes Nesse vídeo Será? Vocês estão esquecendo De tá deixando o like aí mano O like aí muito Ele me motiva A tá trazendo mais e mais vídeos Então Ajuda bastante o playzinho Cadê o último mano? Tá lá em cima Tá com o gelito aqui Ah não creio não O maluco tá de lança Calma aí Corre, corre Deuses do Garena Free Fire Deixa o like aí mano Assiste o último vídeo aí também É nois Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau